Música E a ideia agora é o seguinte Deixa a boca Vamos tirar e assinar pelo lado Só Certo? E ó, passos Compassados devagar, sem pressa Tá? De preferência Arrer o corpo Tá? Só roda Vagado Já pode Anota aí Tá aqui ó Solta Solta Até o principal E esse aí dá pra ver Lugar Ó Ó Tá cansado Ligado Gostoso E pra fazer Uma dinâmica Tá? Sempre que eu vou A gente se incomodar Sem silêncio Passa um minuto E você se incomoda Porque você não tá acostumado Se isso antes de fechar o olho já tá incomodado Porque tem um besourinho que tá se metendo a cabeça dele A natureza querendo falar com ele E aí E aí E aí E aí E aí Música Eu sou o Guia de Turismo aqui na região, tá? É um prazer ter vocês aqui junto com a minha amiga lá que seria o Mano Minangelo Eu sou o Guia de Turismo aqui na região, tá? Eu sou o Guia de Turismo aqui na região, tá? Música 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 Música